O fim do nosso cabaré medieval está muito próximo E hoje estamos aqui para a história de Elizabeth, York e Henrique A gente está acompanhando aí que o negócio está brabo Que a velha está fazendo de tudo ali para dar errado Mesmo o filho dela sendo o rei Ela quer, não sei o que ela quer, né? E hoje a gente vai tentar descobrir qual vai ser os últimos momentos desse cabaré Lembrando que essa é a penúltima parte, hein? A próxima parte já é a final, então promete! Bom, antes da gente começar, eu vou pedir para você deixar o seu like Ativar as notificações Se inscrever no canal, né? Compartilhar esse vídeo com seus amigos em outras plataformas para ajudar o canal E se você gosta do meu trabalho, se você gosta dos vídeos do canal E quer que continue postando cada vez com uma frequência maior Agora você pode ajudar o canal Vai aparecer durante todo o vídeo em QR Code Que você pode utilizar no seu aplicativo de banco Para ajudar o canal com qualquer valor Isso mesmo, você pode ajudar com qualquer valor De 10 centavos a 10 milhões de dólares Você pode ajudar Vai ficar aqui com o QR Code na tela durante todo o vídeo E se você se sentir à vontade, você pode ajudar o canal a crescer mais ainda Falando em metas Para a gente liberar a última parte dessa história Que já é a próxima A gente precisa bater 200 likes e 150 comentários Batendo essa meta, a gente já consegue liberar a produção da próxima parte Para apostar aqui para vocês Então, vamos começar o reality Aí eu não vou deixar nem um minuto de vídeo e já vou começar a falar Porque olha só O vídeo já começa com um pressentimento que vai ter fofoca Porque olha aí, a velha já está olhando tudo pelos buraquinhos O que foi? A duquesa escreve em nome do suposto príncipe Ricardo Príncipe Ricardo? O mundo todo sabe que ele morreu na torre há muitos anos A duquesa está louca ou é tola? Nenhum dos dois Obrigada por sua gentileza Eu a visitarei mais tarde Vossa graça Essa velha aí está toda desbagaçada, né? Mas mereceu Mereceu porque ela é a velha só de Osorizel Nós as interceptamos em Greenwich Assinadas e seladas por lordes ingleses Endereçadas A duquesa da Borgonha Oio ao suposto rapaz York As cartas Como eles me chamam? Henrique O usurpador É Henrique A Paulina e a Paola As usurpadoras ficaram Bem longe de você Entendeu? Você está sendo aclamado A nova usurpadora do SBT Príncipe Henrique da Inglaterra Eu o nomeio Duque de York O Duque de York Ao Duque de York Gente, o tempo passa rápido, né? Que a criança já está maior do que eu, se duvidar Eu também gostaria de propor um brinde ao Duque de York E qualquer nobre aqui que seja temente a Deus Deveria segui-lo Em vez deste usurpador Henrique Tudor Essa daí também é o cão, né? Apareceu no meio do batizado da criança Criança sendo nomeada O próprio neto Para fazer o inferno Como ousa estragar o dia de seu próprio neto Você não é mais a minha mãe Minha mãe só conta mentiras, Henrique Ninguém acreditará nela Nossa, o Henrique está parecendo aqueles homens Esse corte dele está parecendo aqueles caras sertanejos De 1990 Que era assim, cortadinha, abatida Olha isso Você é o rei de Deus Você é o rei da Inglaterra Amei, Chitãozinho Chororó Essa noite quero dormir sozinho A velha está apavorada, né? Está assustadíssima Esse rei aí, Ricardo de York Ninguém sabe nem quem é Já está aterrorizando a vida do Henrique Imaginem quando descobrirem Tem a minha ajuda Nem ela E William Stanley e os outros Você sabe o que devo fazer E você deve fazê-lo Ele está recuperado? Não, vossa graça Mas ele... O rei tem assuntos mais urgentes Para tratar nesse momento Eu falarei com ele Você não chegou a me amar, Jasper Eu sempre amei você Que pena, hein, Jasper Amar velha, acho que só você ama Sem nunca Saber quem Você realmente é Eu amei apenas você Eu amei apenas você Ajude-me, senhor Por favor Meu Deus, se a moça está matando Imaginem o que ela faz Com o que ela não ama, né? A velha é a cão A velha é a coveira E agora é a assassina É, depois dessa cena pesada A única paradinha para falar Se você quiser apoiar o meu trabalho E apoiar o canal O QR Code está aqui Na tela Você abre no seu aplicativo do banco E ajuda o canal Westminster, Londres Se o homem que venceu a batalha de Bosworth Para mim é capaz de me trair, então? O restante é leal Eu vi seu rosto No dia do banquete para Henrique Quando sua mãe disse que seu irmão Ricardo está vivo Você não conseguia olhar para mim Como não consegue agora? Henrique Eu... Iria lhe contar Ah, Deus Por favor O que a minha mãe disse Não é totalmente mentira Colocamos o filho de um criado na torre No lugar do meu irmão Ricardo Agora a revelação que não morreu o irmão dela Agora o cabaré vai descer Abaixo E mandamos que ele fugisse Você mentiu para mim Durante anos Não Mentiu Nós nunca tivemos notícias dele Ele desapareceu Depois soubemos que os soldados destruíram nossa casa E mataram todos os meninos que encontraram Então compreendemos o silêncio Mas você nunca me contou isso antes Quando nos casamos eu estava tomada pelo rancor Depois os meus motivos... Casou estava tomada pelo rancor Depois que casou Ficou, né Perdida no meio da rola Ficou sentando, sentando, sentando E esqueceu de contar Para não contar mudaram Então quem é ele? Porque ele vai se casar com aquela moça escocesa Vai querer o meu reino Eu também sinto a falta dele Eu gostaria que ele estivesse aqui Para compartilhar sua sabedoria comigo Não posso perder você e meu tio Por favor Mas foi essa cão que matou Meus homens na borgonha o desmascararam O rapaz é filho de um barqueiro de Tornai Vamos ver se o rei James vai gostar de saber Que envergonhou sua prima Ao casá-la com o João Ninguém A Elizabeth está um pouco perdida Se ela apoia o filho e o marido Ou se ela apoia o irmão, né Tá perdida? Minha mãe escreveu novamente Pedindo que eu a visite Temos que acertar o noivado de Arthur Uma exceção em toda a Europa A Espanha se recusou a conhecer o rapaz Talvez não tenham interesse com suas novas terras e riquezas Mas hará a ele algo bom para pensar E nos aliará a maior força da Europa Se a Europa apoiasse o rapaz Arrumariam para ele uma esposa muito mais poderosa Que uma prima de terceiro grau Do governante da terra mais pobre da cristandade Ele não é uma espanha Olha bem que ele botou essa coroa assim Prendendo o cabelo, né? Que ficou melhor É a Catarina, tá? Da outra história Olha lá Barbarizando na dança Obrigado pela magnífica dança Estamos encantados com sua filha É uma honra visitar o seu belíssimo palácio E foi meu desejo formar uma aliança Entre nossas duas grandes nações Com o casamento de nosso filho herdeiro, o príncipe Arthur E a princesa Catarina Como é que Deus vai abençoar o diabo, velha? Como? Ele é teu e você é o diabo Nunca porque ele vai te abençoar Acreditamos que sejam quatro mil Escoceses ou outros também se juntarão à causa Dizem que o rapaz tem mil e quatrocentos mercenários Da Alemanha e Flandres Estamos recrutando Mas o povo da Cornuária se rebelou contra o imposto E temos que enviar homens para contê-los também Mande homens para conter o povo de Cornuária E prepare os demais para irem comigo para o norte Amei, o Henrique ficou parecendo um Playmobil com essa roupa, né? Amei Ele continua com você, Henrique A força dele entrará com você no campo de batalha Eu voltarei para você com a vitória Por aqui Esperem Ouçam Acabou Amei, que guerra rápida Ou seja, ninguém apareceu Acabou a guerra, eu já quero Ele recuou Henrique Ele não teve coragem de me enfrentar Então ele fugiu Então ele não é um York Nenhum homem York fugiria da batalha Essa guerra aí parece eu Quando prometi que ia brigar com alguém no final do turno da escola Me espera lá fora Só ia esperar mesmo, que parecia eu não ia Nada melhor do que um pós-guerra Do que uma cavalgada, uma sentada, uma amada Aí ó Ó Rápido Eu nunca pensei que teríamos isto E ninguém tirará isso de nós O que ele tinha na cabeça? Ele partiu para ver o filho recém-nascido O que ele tinha na cabeça? Cabelo, né? Um filho? Ele tem um herdeiro A alegação dele se fortalece Mesmo sendo falsa E outros passarão a apoiá-lo Precisamos da Espanha mais do que nunca E eu escrevi para garantir que elas o apoiaram Vá Não, ela não está Não importa, eu amo você, mãe Fique comigo Ela vai ficar A mãe dela vai ficar com Deus Com Deus não, né? Um capeta que só fez tanta maldade Está ouvindo o canto dela Não, não, mãe, por favor Ela ouviu o canto da sereia Rainha Elizabeth Eles me abandonaram Poucos vieram apoiá-lo Os que vieram sentem-se divididos E dizem que não lutarão contra os seus conterrâneos Os nobres para os quais escrevi não vieram Puseram a culpa na doença do suor Pela qual também me culpam Eles são traidores Eles não farão isso A senhora é a rainha da Inglaterra Então ouçam sua rainha quando eu ordenar A Inglaterra está sendo invadida por um impostor e por escoceses Se vocês temem a Deus Devem honrar seu verdadeiro Botou a ordem, tá? Botou a ordem Enrique tudo Seus homens estão aqui e eles o apoiam Quando esta batalha acabar Vocês viverão em paz com suas famílias Sabendo que cumpriram seu dever para com seu rei Seu Deus Volte para mim Para nós Você precisa ir Time depois Escutos! Eu ganhei o rei Com isso são três Henrique mostra e pare de trapacear Eu não estava trapaceando Tem uma mensagem de sua mãe Ela está com o rapaz Eu venci É... Cata Veio aí Nessa parte eu fiquei bem chocado Falei até pouco Porque eu estava bem chocada com o que estava acontecendo E então Vamos bater essa meta logo E a gente trazer a última parte A próxima parte é a final Saia desse vídeo Assista outros vídeos do canal Não vai fazer sentido Namastê Falei no canal Falei no canal A próxima a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri